Meu Deus do céu, segura aí, segura aí produtor Gente, eu não consigo explicar a sensação disso daqui É a noite, gente, fica mais bonito, porque tem muita... Olha essa luz na cara Good morning, vou mostrar pra vocês mais ou menos o caminho que eu vou fazer hoje Pra chegar até a Times Square Eu peguei agora um Uber Tô em New Jersey E depois eu vou pegar um Bath, que é tipo um trem E depois eu vou tentar ir a pé Porque eu tenho que pegar metrô, e o metrô é tipo muito complicado Vou tentar ir a pé mesmo Mas aí eu vou mostrando pra vocês Gente, eu ainda não tinha, não fazia noção de como que era o centro de New Jersey E é muito bonito aqui em Newport Newport Eu acabei de chegar e eu tô muito feliz Porque eu consegui falar pela primeira vez Inglês, com uma pessoa que fala inglês Ela é nigeriana, que foi a moça que me deixou aqui No metrô que eu vou pegar daqui a pouco, no trem Eu consegui conversar com ela, tipo, de boa, assim, óbvio Com vários erros, mas consegui conversar Cara, eu tô muito feliz, cara Ela disse que mora aqui há sete anos Que o marido dela mora aqui há 22 anos Que eles têm um filho Enfim, a gente bateu um papo e eu fiquei tipo Vencei na vida, rodei o impacto Gente, olha essa vista que eu tô tendo Se liga Oh my fucking God É o Rio, esqueci o nome do Rio Rio Hudson Não sei se é o Rio Hudson É o Rio que dividi no Jersey e Nova York Ali é Nova York já Ali é o World Trade Center O novo, o maior prédio Só queria postar uma foto no Instagram agora Tô aqui pegando um pé Vou mostrar pra vocês Espero que eu não me perca aqui, né? Porque é a primeira vez Ai meu Deus, medo Não vou seguir o fluxo Só vai, minha filha Olha, é assim A plataforma Eu tenho que ir pra 3030 Street Essa daqui Então assim, cara É só você ir lendo as coisas Prestar atenção que você consegue Eu tô falando baixo Não sei porquê Porque eu acho que Todo mundo deve estar entendendo O que eu tô falando Mas ninguém tá entendendo Então, foda-se Consegui me virar sozinho Saí aqui na 3030 Street Cara, é sempre muito lotado Muito cheio 3030 Street Consegui pegar o trem sozinho E agora eu vou esperar O meu amigo Jaime Que ele tá chegando aqui Pra me levar pro Central Park Que eu não sei ir sozinho Gente, parece a Laísa Koch Sabe a Laísa Kassi Youtuber Olha isso aqui Atrás de mim Que portudíssimo Eles montam tipo as cadeiras E a galera fica sentadinha ali Tipo, esperando Descansando Coisas que você não vê no Brasil Meu anjo Portudíssimo Que delícia Galera aqui, ó Comendo Gente, é muito louco isso No meio da rua, né? Achei bem da hora Já estou aqui com a grande maçã Ou, teve vários comentários lá no vídeo Falando assim, é um sapão Como que você reage a isso? Estamos juntos em Nova York Pra mais um dia Aquele que muda de assunto Não fui responder, galera Passem no Instagram Instagram da grande maçã Posso falar no Instagram? Claro que pode Tem muita dica de Nova York Todo dia eu tô em algum lugar diferente Hoje eu tô com o Fê Inclusive a gente vai aqui agora, ó Talvez, né? Porque tá bem lotado Nesse Chicken Philly É Chicken Philly que fala? Deixa eu só mostrar aqui na janela pra vocês É um lugarzinho, ó Ai meu Deus É muito cheio de gente O tempo inteiro Eu não sei Vou tentar entrar lá pra mostrar pra vocês Chick-Flay Chick-Flay Chick-Flay? É, poderia dizer uma vez mais? Chick-Flay Chick-Flay Tipo, filé de frango Isso é cara de pau, né? Pergunta pra galera do nada Como que eu pronuncio Meu Deus Eles perguntam muito rápido Tipo, na hora de você fazer o pedido Sem ele eu não ia conseguir pedir nada, cara Ela fala muito rápido Não, não A gente vai comer Um negócio de frango aqui Aqui Daqui a pouco eu mostro Ela viu o teu nome Ele falou que meu nome é Pablo Ele falou que meu nome é Pablo Com meu nome? Com meu nome Anira 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 Alright, você tem que ir pra lá Obrigada Anira Anira Minasurica In your face Anira 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 Gente, eu tô aqui na Macy's A maior loja de departamento do mundo Pensa tipo numa C&A Numa render gigantesca Com mais de 10 andares Essas vitrines aqui, ó São as vitrines mais famosas do Natal Ficam filas de gente Que dobram o quarteirão Pra ver as vitrines Decoradas com temas natalinos Essa é aquela loja famosa Que quando eles abrem a porta No Black Friday Vem uma Pra galera Tipo The Walking Dead Pra comprar as coisas lá Vamos conhecer É a maior loja de departamento do mundo Do mundo inteiro Vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês aqui Dior Madeira Gente, essa daqui, olha É uma das primeiras escadas rolantes do mundo É de madeira Big Piano Ele acende aqui se eu pisar? Ele acende Mano Vocês estão ouvindo? Olha isso Muito emocionante para esse momento Ah, gente, eu tô chocado Agora que eu entendi Não é um shopping É uma loja de departamento mesmo Como se fosse uma C&A Uma Riachuelo Uma Renner É a maior do mundo Porque é todos os produtos assim Tem várias sessões Vários produtos Michael Kors Várias lojas chiquérrimas E você vai escolhendo as roupas Em vários andares E no final você passa tudo no caixa Bizarro Eu acho que serve pra você Ai, quero Tá com 40% de desconto Vai, prova aí pra ver Deixa eu provar Vários sintéticos aqui Porque não pode mais matar os animaizinhos Muito legal Que delícia, ó Tô me sentindo a Beyoncé Olha que incrível Essa vista do Central Park Ah, so beautiful Tem uma galera que fica ali, ó Tem um cara que eu tô vendo daqui Que vocês não vão conseguir ver Mas ele tá de Sunga De Sunga No Central Park Aqui, gente No Belvedere Foram gravados vários filmes, né O Central Park É o cenário aberto A praça, né O parque mais usado Na história do cinema Aqui, nesse castelo aqui Os Smurfs foram gravados Aqui O filme Os Smurfs É o Gargamel Gargamel morava aqui Eu tô aqui com o Fê também Que apareceu lá em casa ontem Olha que maluco Ele apareceu lá em casa Assim, ó Na janela Eu fui convidado E eu convidei ele pra entrar A gente fez a amizade Hoje tá aqui A amizade do Pop De New York No Central Park comigo Gente, olha que incrível Uma estátua Diaríssima País das Maravilhas No meio do Central Park Do laguinho Do Central Park Quem lembra daquela cena Do Stuart Little Que eles têm a competição Dos barquinhos aqui Ai, meu Deus É que é muito louco Porque cada lugar que você vai Você lembra de um filme Alguma coisa que você já viu Tipo, na televisão Enfim Mami 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 A elite Olha o impacto da classe C Aqui na elite de Manhattan A sua única e primeira fonte De fofoca Como que é? A sua única e primeira fonte De fofocas fresquinhas Da elite de Manhattan Vocês sabem que me adoram Beijinhos A garota do blog Tem uma galera aqui comendo Ali tem o O parque Tem um restaurante aqui, ó Provavelmente Serena Van Der Roots Em Blair or Dorff Teriam várias tretas aqui Que não foram mostradas na série Mais um desafio em Nova York Cruze várias faixas de pedestres Ao som de Crazy in Love Por favor Caralho, tá demais Vai de novo que delícia gente é New York é isso no desafio em New York vamos cantar depois, dança com o estranho it's New York 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 New York it's New York it's New York it's New York